Meus amores, bom dia pra vocês. Hoje eu tô na correria, né? De manhã. Mas, vamos pro dia a dia aí que eu vou mostrar um pouco do dia hoje pra vocês. Muita gente telefonando pra mim hoje. Deixa eu botar essa árvore de Natal aqui que eu não consegui sair ainda pra ela buscar meu almoço. Eu amarrei tantas bolas ali, por causa da pretinha dorinha, que agora eu arrasto a árvore de Natal, nem as bolas caem. Ah, é, vou mostrar o topo aqui que eu botei um laço aqui. Eu achei que ficou bonito. O importante, meus amores, é você... É você tá decorando a sua casa pro Natal, tá sentindo alegria nisso. É o espírito natalino entrando na nossa casa, a gente ter prazer de arrumar. Eu sempre fui, sempre fui assim. Podia ter, eu posso ter o simples, mas eu sempre... Eu lembro que antigamente, no meu Natal, antes do canal... No canal também, no começo tinha. Eu enfeitava a minha casa com tudo que eu tinha. Às vezes eu não tinha bolso, não tinha reboco, não tinha nada na parede. Tá eu enfeitando as coisas pro Natal. Do meu jeito, da maneira que era, sempre enfeitando. Sempre senti muito prazer, muita alegria. Você tá enfeitando a casa pra festa. Só que aí eu não posso ficar de muita conversa que é agora não pra usar comida. Tem que ir lá buscar alguma coisa. Epa! Ah, meu Deus! Ah! Ah, meu Deus! Quebrei um pedaço do balde. Só o pai. Vou arrastar com mais cuidado. Peraí, eita! Não posso arrastar nem com a vassoura, que eu fui arrastar com a vassoura ontem e quebrei a vassoura. Aí eu tive que pregar a vassoura, e depois que você prega, ela não fica a mesma coisa. Deixa eu arrastar isso pra lá. Eita! Saiu encostando no sofá e tudo, mas não caiu uma bola, peraí. Caiu um negocinho que nem um tamburetinho, mas não caiu praticamente nada. Né? Peraí, gente. Pra cá que eu já trouxe o almoço, já comprei o almoço. Eu tive que dar uma pausa aí no celular, pra mim buscar o almoço. Aí, escuta só, saí daqui, fui lá e pedi buscar o almoço. Quando cheguei perto do restaurante, esqueci da carteira. Tava com o celular na mão, esqueci da carteira. Eu vou colocar comida aqui pra vocês verem, tá? Tansadinha! O restaurante estava assim, ó, lotado. Deixa eu pegar algo. Vem cá pra vocês verem. Nem eu olhei como é que tá essa comida. A gente vai ver junto aqui. Eu mesmo nem sei a cara. A cara que tá. Às vezes a gente pega, vai buscar a comida. Tem dia que as comidas tá boas. Tem dia que as comidas tá mais ou menos. Hoje eu peguei em outro lugar. Bom, já que eu vou lavar as soalhas daqui a pouco. A mulher não botou rúbia, não. Botou núbia. Núbia numa quentinha e rúbia na outra. Aliás, núbia numa quentinha e rúbia na outra. Núbia na outra. Arroz, sejão, farofa, botou aqui. Vamos ver isso aqui. Gente, isso aqui é churrasco com batata frita. Ela botou junto. Eu vou bem botar na travessa pra mim ver que carne que é essa ali. Eu achei pela cara só. Churrasco. Eita. Saladazinha de alface com um pouquinho de molho campanha. Deixa eu ver essa carne e ver como é que tá com o sol. Eu gosto de mexer nas coisas pra mim ver como é que tá as coisas que eu comprei. Eu observo as mesmas coisas. Porque eu já trabalhei muito no restaurante. Botou as batatas fritas em cima da carne. Eu gosto mais das coisas separadas. Deixa eu ver esse churrasco aqui. Deixa eu ver se valeu o dinheiro que eu paguei. Peraí. Pelo menos com a quantidade de carne. Não sei. Valeu tanto, não. Sabe por quê? Porque veio dois... Duas asinhas pequenininhas. Ela tá bem frita. A chica tá esturricada. Parece que ela tá até dura. O drumet tá pequenininho demais. Aí ele resseca. Agora eu vou tirar a prova aqui. Sinto muito, mas eu vou ter que tirar a prova das coisas aqui. Meus amores, eu quero falar com vocês. Falar nessa comida aqui. Eu quero falar uma coisa pra vocês a respeito das comidas. Vou falar. É a gente que já trabalhou muito em restaurante. A gente... A gente tá acostumado a comer... Fazer as coisas. Vem as coisas, né? E aqui, como eu tenho comido fora, eu tô notando que as pessoas não têm a mesma mão pra cozinhar todo dia, não. Um dia ela coloca sal de menos, um dia ela coloca sal de mais. Deixa eu ver se tá macia. Olha, essa carne tá macia. Tá macia. Linguiça, eu gosto mais de linguiça de churrasco. Eu não sei que linguiça é essa, ó. Tá cortada no meio, tá vendo? Eu vou experimentar com meu pedacinho. Vou provar um pedacinho pra mim ver. Tô comendo aqui, porque a comida é minha mesmo. Deixa eu ver. A linguiça eu já gostei mais do que da própria linguiça do churrasco. Tá muito boa. Uma linguiça gostosa. Uma linguiça boa. E aí, só. Gostei. Eu vou falar um negócio com vocês em relação à comida. É claro que eu não vou comer nesse prato que tem carne demais. Eu como pouca carne. Eu vou passar com outro prato, né? Não só vou passar com outro prato, como eu vou arrumar essa comida. E batata frita. Batata frita tá. Tá lindo. Vamos aqui, então. Quer que o carrafato come também. Quer que... Ainda bem que a minha que tá ali do Moro Campanha que tá aí. No Moro de Golito. Eita, comida demais. É maneirinha, gente. Não tem como sair a comida dali mais arrumadinha Que a gente comer. Então tem que sair meio bagunçado assim. Agora aqui Eu vou botar um pedacinho Dessa linguiça Carne com gordura e vida Mais um pedacinho da linguiça Colocar até um pedaço de bacon Na churrasqueira Essa eu não sabia que existia, não. Essa não. E aí eu não vou comer, não. Um pedaço de bacon na churrasqueira Minha carne de boi Eu adoro Se tiver macia, então Eu como E asinha Eu não vou comer Porque ela tá bem durinha Essa aqui é as asinhas Eu tô pro carrafato Entendeu? Então fica a comida pra mim aqui Essa asinha ali Eu já boto pro carrafato ali, ó Tá vendo? Ele come Ele já tá lá esperando Tá bem dura Uma carne que ele tá com mais gordura Eu boto pra ele também Tem carne aqui que tem gordura purinha Só tem gordura Só tem que que carne é essa Tem carne aqui Ó Sem brincadeira Eu peguei três pedaços de gordura purinha A gente sabe que tem junto Mas é muita Mas é muito É muitos pedaços de gordura Que eu tenho na porção de churrasco Eu achei Eu achei mesmo, sinceramente Bastasse Bom, isso aqui é meio a meio Isso aqui é a gordura meio de carne Meio de gordura Eu não como essas gorduras É bom assar com ela Que fica mais gostoso a carne Mas eu não como Olha aqui, ó Da carne que eu tirei Esse monte de carne aqui Vai pro carrafato Porque as asas tá dura E isso aqui é gordura pura Ninguém come gordura pura Então eu vou falar com vocês É... Sabe quanto foi esse almoço? Trinta reais Entendeu? É trinta reais Trinta reais Que é pra você comprar um quilo de bife Então Aí fica puxado Acabei de comer, meus amores Agora eu vou dar comida pro carrafato Tô tomando suco aqui Acabou meu suco de uva Até agora eu tô tomando só água suja E eu boto açúcar, gente Sinto muito Não aguento adoçante Vamos levar comida pro carrafato Comida Tá mais ou menos Não vou falar que tá boa Tá mais ou menos Muita gordurada Muita coisa Carne mesmo Que é bom Tem carne pouca Tem pouca Pelo preço Pelo preço Eu compravam um quilo de contra filé De carne de bife Deixa eu ver se o carrafato tá aqui Se ele não tiver Eu tenho que guardar comida pra cá Carrafato Carrafato Olha lá E vem ele Meu vizinho Anda logo Vamos comer Eu não vou botar comida aqui na frente do portão Não Vou botar do lado de cá Sabe por quê? Porque o carrafato Eu tô desacostumando ele da frente do meu portão Botar comida mais longe Porque ele tá estragando A frente do portão do vizinho ali A hora que o vizinho chegar Uma relechada comigo Ainda acho que o carrafato é meu Não é? Esse dia a mulher veio aí Pegou ele Pegou ele e levou Ele tá tampado na carne Também de vez em quando o carrafato tá na malandraiada Só quer comer carne Só quer comer carne Eu falei Carrafato Por favor Só carne não Ele vai comer aquela carninha toda Tem gordura e tudo Ele gosta Vai comer Ele gosta mesmo de bolo Ah é Deixa eu mostrar o que ele tá fazendo aí Olha aí Olha aí Cavando Tá dando pra ver? Cavando a frente da casa do vizinho Isso aí pode dar ruim Então não posso ficar alimentando ele aqui Não que ele tá estragando as coisas dos outros Neguinho O pessoal chama a atenção da gente De vez em quando ele pega Ele cava isso aí Tira esse troço aqui do lugar do moço Esse baldinho aqui Que já é enterrado aí no chão Desenterra isso tudo aqui Isso aqui não é na minha frente não Na frente do vizinho Faz buraco Faz buraco no chão Aí não pode né Não posso ter ele aqui Que ele fica aqui no portão aqui Aí você pode reclamar Que ele tá aqui Porque eu tô servando ele aqui Pronto meus amor Eu vou acabar esse vídeo aqui Depois Eu vou mostrar pra vocês O que que eu comprei né Vamos lá na rua Não sei se eu fico Meio de carro Mas eu vou de carro Não vou a pé não Eu tenho azulinho Eu só ando aqui dentro Porque eu vou ando lá fora Não é possível Dorinha Pretinha Vem cá Olha o que que eu faço Gente Pra eu botar elas pra dentro Pra fechar a porta E nascer elas aqui dentro Porque eu tiro o carro da garagem Toma pretinha Aí não vem Sabe por que que não vem? Porque a barriga é cheia Eu tenho que botar elas pra dentro Pra eu poder tirar o carro da garagem Pra não deixá-las ir pra fora Senão somem Queria saber se isso é hora de pretinha Tá dormindo E a Dora tá cheinha Que eu tô achando Tão comendo e comendo Peraí mamãe Peraí Primeiro a mamãe tem que fechar a porta e janela Que você tá pensando Que você vai pra rua Ó Olha aqui Tá vendo? Ó A desobediência Gente Tá vendo? Comigo não tem desobediência Dorinha Dorinha Olha a temozinha Dorinha Ó a porta Aqui Vai Vai Não pode deixar não Sabe por que? Vai pra rua Então eu deixo elas aqui dentro Tem que arrumar aquele quarto Na hora que eu chegar A gente arruma as coisas Eu vou lá ver Que eu vou Que hoje eu tenho Eu tenho muita coisa pra fazer E vocês vão Me ver aí Limpando Já arrumei Toda a minha sala Né? Agora eu vou pra cozinha Que eu boto algumas coisinhas É pouca coisa também Que eu tenho pra fazer lá Ajeito Vejo o chão Porque os gatos Faz sujeira no chão Vocês acreditam que o gato Suja a casa? Igual que com as crianças Às vezes o pretinho Vai e traz lixo pra dentro Vai e vai fazer Nas alunças delas Eu vou deixar essa vassoura aqui Porque Daí a pouco A gente tá aqui Que aí eu vou limpar a cozinha Ao mesmo tempo Que eu vou ter alguma coisa Pra almoçar Vou tá limpando a cozinha Mas vocês junto comigo Depois eu vou naquele quarto De visita Depois vou botar as caixas Das cores de Natal Pra fora de novo Pra não ficar bagunça Aqui dentro Meus amores Eu vou terminar esse vídeo Aqui pra vocês Falando Antigamente eu vi As pessoas Que tinha as coisinhas Delas Não tem esses lugares Que vocês vão Que a pessoa Tem a coisinha Separada dela Que você Que ninguém pode comer Só ela que pode comer É porque também Não é porque É de maldade não Porque tem um dinheiro Controlado ali Não tem pouco Então controla Aquela coisinha Só pra ela comer Eu não tô falando Que eu Tô fazendo isso Porque não tô tendo Que controlar O que comer não Tá, meus amor? Mas eu tô bem Experimentando um pouquinho Eu acabei de almoçar Botei As carninhas lá Algumas carninhas Pra eu comer logo Se eu quiser Coloquei a comida Do carrapato Que vocês viram E comprei Um pacotinho De um real De biscoito Que vem dois biscoitinhos De goiabinha Com recheio de goiabinha Aí tô sentada Aqui depois da comida Aqui comendo Biscoitinho E lembrando Dessas pessoas Tô vivendo um pouquinho De coisa Assim que eu vi Os outros Viver perto de mim E tô vivendo Um bocadinho isso Igual Esses dias Eu tenho ido Na quitanda E Sempre antigamente Antigamente Tinha vontade De comer pera Pera era só Fruta de rico Fruta Nem chega Nem chega Pé de pera É ruim Nem chega Pé de pera Aí outro dia Eu fui Comprei duas peras Né Comprei pera Vocês sabem Que eu não sou muito Chegada a fruta Também Mas Tô tentando comer Comprei duas peras Outro dia E no lugar do café da manhã Eu comi a pera Comi uma pera Tão gostosa Tão macia Eu fui comer a outra Aí tô igualzinho Aquelas mães Que tem as coisas Controladinhas Com os filhos Igual sempre A Pátia e a Crícia Faz Assim Sempre fez Né Hoje em dia Graças a Deus Tem mais condição De elas fazer Mas antigamente Separava A frutinha Elas não deixavam De dar frutinha Nas filhas delas Então Comprava a frutinha Das crianças E deixava Reservado Deixava reservado Ali Aí eu tô fazendo Isso comigo mesmo Tô me tratando Agora Tô me tratando Como se eu fosse Uma criança Eu tô tratando De mim Como se eu fosse Uma criança Ontem Tomei o suquinho De couve Aí quando eu quero Comer uma coisinha Diferente Pra botar nutriente No meu corpo Eu como Igual As frutinhas Que eu tô chegando Devagar Tô começando A comer as frutas Comer Pera Banana Também As coisas Eu não gosto De fruta É mamão Mas aí eu como E fico com aquela Responsabilidade Como se eu estivesse Tratando de uma criança Eu comecei A fazer isso comigo Boto a pera Banana Tudo que é frutinha Assim que eu vejo Que é diferente Agora eu tô comprando E de vez em quando Eu tô comendo Igual o biscoitinho Eu saí do restaurante Falei com vocês Que eu ia atravessar Naquele armazém Do outro lado da rua Pra comprar Sobremesinha De um real Cada pacote Com duas goiabinhas É um real Comprei dois pacotinhos Tô comendo de sobremesa Depois do almoço Que eu gosto De comer um docinho Meu pai era assim Eu puxei meu pai Nesse ponto Não sabe Acabar de almoçar Sem comer uma sobremesinha Se não tiver Sobremesa Pelo menos um suco Depois do almoço E eu tô comendo Uma cabinha de sobremesa Então eu tô aproveitando Um monte de coisinha A gente lembra Um monte de coisa Que eu lembrava Quando eu era pequena Com os outros Privava eu de comer Que eu tinha que deixar Pro outro comer Eu tô comendo hoje Hoje em dia Eu tô comendo Tô mandando ver É fruta Se eu quiser uva Aquela uva sem caroço Bem docinha E às vezes eu como Tô fazendo isso Então beijo pra vocês Meus amores Qualquer novidade Tô voltando Tô sempre aqui Tenho que preparar Agora tenho que fazer Um relatório Do final de ano Beijo meus amores Deus abençoe